A existência dos anjos é um dogma de fé, definida várias vezes e em muitas ocasiões pela Igreja, desde o concílio de Nicéia ao Vaticano I. O termo anjo indica uma criatura celeste bem próxima de Deus. Seu nome é citado 175 vezes no Novo Testamento e pelo menos 300 no Antigo, onde vem especificada a função desta milícia sobrenatural, dividida em nove hierarquias, querubins, serafins, tronos, dominações, poderes, virtudes celestes, principados, arcanjos, anjos. A memória litúrgica dos santos anjos é celebrada em 2 de outubro, desde 1670, por desejo do Papa Clemente X, enquanto a Igreja Ortodoxa prefere celebrar em 11 de janeiro. Oremos ao anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Antônio da Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Amém.